Olá gente, bom dia, bom dia aí pra vocês todos que fazem o nosso canal do Heriberto Júnior Enfim, é chegado o dia 20 do 4 e me parece que as expectativas estavam corretas E estamos agora aqui com o querido Eu Clássico, isso mesmo Mas também com as opções de aumentar o time Aparece ali também a campanha Eu Clássico E a PES Liga está em andamento Eu vou dar uma entrada aqui, após esse menu E vou baixar o som porque eu acredito que talvez seja possível Que o som esteja extremamente alto Legal? Então só um minuto, vamos assim fazer Eu estou aqui diretamente do Recife Como tinha havido falado antes Iria tentar transmitir aqui do Recife Porém pelo notebook um pouco inferior, não pelo equipamento que tem em casa Isso talvez trouxesse um pouco de... uma qualidade inferior aos vídeos Mas a gente tira isso de letra Vamos agora aqui entrar, vamos ver Não sei se está tocando algum som Porque o... a forma aqui que é feita Ela não mostra para mim o som, o áudio Mas tudo bem Olha lá, 50%, já fiquei feliz com isso que eu estava precisando Fiquei bem feliz, olha aqui Deixa só Vou dar uma configuração aqui Configurar o som aqui Que o meu sobrinho estava jogando E... Ele jogando me parece que estava no último volume Só um minuto, rapidinho Pois é bem, as férias têm sido maravilhosas Já foi em alguns locais da minha lista de visitas Estávamos ontem em Itamaracá Sexta-feira agora estaremos em Porto de Galinha Isso é extremamente legal Daqui a alguns dias estarei transmitindo diretamente do Arruda Não sei como é que está a situação dos jogos aqui Do time que nós queremos visitar Mas é isso aí Vamos lá, vamos lá Agora o El Clássico chegou Conforme as dicas Me parece que tudo correu bem Isso é muito bom Aqueles que realmente deram crédito Olha, observa ali O MyClub expansão 50% Isso é ótimo Então vamos ver Vou torrar aqui uma graninha MyClub Então vamos entrar Eu tenho acompanhado o grupo do PES Que nós temos aqui de longe Vez ou outra eu entro E falo com algumas pessoas Lá está o Vargas, o Neto, o Beto, o Leandro O Leandro sumiu um pouco, não me respondeu mais Deve estar trabalhando pra caramba Também faz faculdade Um abração pra o Leandro Pra o Vargas Pra o Carioca Pra todos vocês aí que fazem Eu não quero citar nomes Porque termina esquecendo E vou esquecer, logicamente Inúmeros outros Vai ficar meio chato Mas eu quero mandar um abraço todo pra vocês Um abraço pra vocês todos aí Neto, Beto, Leandro, Vargas, Soares O Edson Caruaru E tantos outros aí Que eu não vou mencionar Pelo pouco tempo Vamos entrar aqui na expectativa Acredito que todos estavam esperando Conversei com alguns nos grupos Ontem Ainda pessoas perguntavam Será que vem? Será que vem? Eis a resposta É o Clássico Heroes Eu não sei se vem alguma coisa nova Para comemorar É o Clássico É aquilo que nós Empresário especial Lista de técnicos Copa do desafio contra o computador E aqui está o El Clássico Eu não sei se vem algum jogador a mais Ou a forma que vem Vamos ver aqui então Agora Nesse exato momento O tão esperado É o Clássico Lá está Cristiano Ronaldo Eu tinha todos os jogadores do El Clássico Mas terminei dispensando Como vocês podem ver ali Para mim não foi negócio Esperar olha não Olha Zero Doze E trinta e oito Para mim Então quer dizer Eu não vou rodar o El Clássico Eu já tenho todas Aqui tem o El Clássico No caso aí Vai ter somente doze jogadores Para mim não é No caso somente doze jogadores Vamos ver quais são os jogadores Eu pensei na possibilidade De que houvesse Que tivesse um outro jogador A gente tinha aquela esperança De que tivesse um outro jogador Mas não Olha lá Seis Trinta e oito Doze Zero Mas o que acontece Como eu já tirei Todas as bolas pretas Do El Clássico Eu não vou girar Que eu já tenho todos Vamos ver quais são os jogadores Espero que o som tenha Estesse saindo bem Olha lá Nem mesmo Nem mesmo O Maradona Está aqui no El Clássico Mas está lá Cristiano Ronaldo Soares Ibrahimovic Sérgio Ramos Beio Neymar Iniesta Iguaim Na verdade São 116 Deixando claro Que os legendes Não estão No El Clássico Dessa vez Os legendes Não estão No El Clássico Apenas 116 Jogadores Gente Olha lá Legende Não está No El Clássico Essa é a surpresa Não está No El Clássico Legendes Infelizmente Aqueles que ainda Tinham a esperança Olha aqui Eu estou Sem o Diego Lopes Aqui É isso aí Olha Garay Esses jogadores Todos Que eu não tenho É porque eu dispensei Legal Os que eu não tenho É porque eu dispensei Então aí estão 116 jogadores Quem ainda quiser Zer O El Clássico Não está tão convidativo Pelo fato De não ter Os legendes Mas fazer o que Não é isso Aqueles bolas Bronze Que eu tinha Rubens Despresei esses dias Atrás Mas aqui está Mas aqui está O El Clássico Não veio Legendes Infelizmente Não veio Legendes Mas Fazer o que Chegou o Douglas Aqui Não veio Legendes No El Clássico Mas eu já tenho Todos Todos os jogadores Top Eu tenho Então é isso Vamos voltar Aqui Aqui é aquela rodada Que fica Só os bolas Pretas E os bolas No caso Só faltam 12 bolas Douradas Para mim Para mim Não compensa Eu vou rodar Logicamente Porque é 10 conto Só Só 10 conto Vamos rodar Aqui Vai estar saindo Então depois Eu dou uma rodadinha Aqui Vamos logo Mostrar Para que Possa Encurtar O vídeo Então é Essa aí A grande decepção É justamente Essa Não veio Os Legendes Vamos ver Os legendes Estão aqui Dentro Acho que não Está Então Aqui eu só estou Com aquelas Quatro vezes Que eu preciso Rodar Não Veio Os Legendes Não Veio Os Legendes Infelizmente Infelizmente Com um milhão Cento e sessenta Você consegue Zerar Esse é o clássico Todos terão Os jogadores Tops Mas não Terão Legendes Quem pegou Pegou Quem não pegou Talvez pegue Uma outra Oportunidade Caso Eles tragam De volta Sinceramente Não Esperava Em hipótese Alguma Que os Legendes Não fossem Colocados Sou sincero Dizer Mas acredito Que isso Seja porque Eles estejam Com outro Projeto Legal Vamos lá Nós temos Nós temos Também A opção De aumento De clube Que baixou Para Cinquenta Por cento Ok Vocês podem ver Aqui Aumento Do clube Aumentar Espaço De jogadores De jogadores O meu Estava Olha Está vendo Gente O meu Estava Em Trezentos Dez Agora Cento Cinquenta E cinco Eu tenho Que passar De trezentos E treinta E cinco Para Dozentos e Quarenta Vou fazer Isso Agora Fazendo Isso Agora Só Não Me Cai A conexão Fazendo Isso Agora Estava Esperando Só Para Ter Mesmo Também Agora Você Tem Duzentos e Quarenta Tudo Bem Se eu Quiser Comprar Novamente De Duzentos e Quarenta Me Parece Que Os Meus Cálculos Estavam Até Certo Eu Vou Gastar Um Milhão E Sessenta Justamente Para Isso Aí Um Milhão E Sessenta Eu Não Tenho Mais Feito GPs Não Tenho Mais Jogado Principalmente Depois Que Eu Cheguei Aqui No Recife Minha Diversão Tem sido Com Minha Filha Eu Vou Aumentar Novamente Espaço Aqui Dois Milhão Cento Dezessete Me Sobraram Agora Cento E Setenta E Cinco Mil Agora Eu Vou Pagar Cento E Setenta E Cinco Mil Que No Caso Seria Trezentos E Cinquenta Não É Seria Trezentos Cinquenta Eu Iria Gastar Um Milhão E Sessenta Se Eu Quisesse Vocês Podem Ver Ali E Agora Os Cinco Últimos Lugares Duzentos Mil GPs Pagar Duzentos Conto Aqui Sim Pra Ter Enfim Duzentos Cinquenta Lugares Que É O Número Máximo Pra Quem Não Sabe Duzentos Cinquenta Jogadores Cento Cinquenta De Olheiros Minha Voz Tá Um Pouco Fanhosa Porque Aqui É Muito Calor A gente Foi Pra 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 E Tá Meio Fanhosa E Eu Tô Com Um Pouco De Sona Aqui Já Está Claro Agora Você Tem Duzentos Cinquenta Espaço Para Jogadores Deixa Eu Só Montar Um Time Aqui Pra Ver O Que Mais Tem Para Nós A Copa Desafio Online Deve Ter Coisas Assim Pra Minha Nada Dessa Interessante Mas Pra Aqueles Que Já Zeraram Acredito Que Aqueles Que Juntaram Dinheiro É Aumentar Espaço Dos Jogadores Eu Não consigo Mais Aumentar Porque Chegamos Ao Limite Olha Como Vocês Podem Ver Então Agora Eu Tenho 250 Espaço Só Por Ter Não Há Necessidade O PES 2017 Na Realidade Pra Minha Já Acabou Um Certo Tempo Olha Eu Vou Montar Só Um Time Aqui Pra Que Nós Possamos Eu Não Tenho Um Time Armado Já Faz Um Bom Tempo Eu Não Tenho Um Time Armado Vou Montar O Time Aqui Com Simeone Montar Não Vou É Eita É Isso É Puxa Tô Com sono Então É Isso É Gente Nada De Legendes O É O Clássico Voltou Voltou Foi Isso Que Nós Falávamos Exato Cumpriu Se Cumpriu Se Da Forma Que Nós Queríamos Infelizmente Não Aquelas Pessoas Que Pensaram Em Ter A Chance De Tirar Os Legendas Na Realidade Os Legendas É Muito Bom Ter É Muito Bom Ter Às Vezes É Uma Questão De Status Também Porque Sinceramente Alguns Jogadores Eu Não Vejo Jogar Essa Bola Toda Aqui Não O Messi É O Destruidor O Messi É O Destruidor Ele Bate Qualquer Legende Até Mesmo O Maradona Tá Na Minha Na Minha Opinião Ok Deixa eu montar um time aqui rapidinho Os Contratos dos meus jogadores Não estão Renovados Mas vai ser Renovado Vou Gastar Quase Todo Esse GP Pra Isso Então Vamos Ver Aqui Sempre Essa Demora Mas É Isso Aí Chegou Enfim Chegou É O Clássico É Eu Eu Não Sei De Que Forma Na Conta Do PC Nas Outras Contas Sim Poderíamos Ter Entrado Olha Lá Deixa eu ver Tem um time armado Não tem Falta um jogador Aqui Pra que se Possa Finalizar Vou Montar um time Só pra Que a Possa É Montar um time Só por Montar Mesmo Qualquer Time Aqui Só pra Que a Possa Entrar Vamos Ver Agora Copa Desafio Online Como Vai Funcionar Se É Uma Partida Se São Três Vitórias Que Tem Que Ter Essa Semana Também Tem O Pés Liga Que Eu Não Vou Participar Não Vou Participar Do Pés Liga Não Vou Participar De Competições Na Verdade Ontem Teve Aquelas Competições Em Que Você Ganha Um Bom Número De GP Não Vou Participar Aquela Vitória Que Antes Tinha Com 150 De Bônus Me Parece Que Já Acabou Acabou Acredito Que Sim Então Vamos Ver Aqui Copa Do Desafio Online Muito Demorado Copa Do Desafio Online Vamos Ver Como Ficou Minha Cunhada Está Trazendo Um Café Agora Para Mim Ela É Muito Charmosa Pela Que Estou Sem A Webcam Aqui Nesse Programa Senão Eu Mostrar Vocês Para Ela Não Mas Eu Não Eu Não Posso Me Mostrar Não Estou Muito Bronzeado Bonito E Eu Vou Ter Muitas Fãs Obrigado Nené Você Um Amor Traçando Café Para Mim São Três Partidas Ok Três Partidas Condições De Conclusão Acumule Quatro Ponto De Três Partidas É Necessário Jogar Três Partidas O Melhor É É Necessário Fazer Quatro Pontos Se Ganhar Primeiro Empate A Segunda Já É Seu E Você Vai Rodar O Agente Especial É O Clássico De Forma Gratuita Legal Ok Então Vamos Voltar Aqui Uma Outra Forma De Rodar Esse Agente Especial É O Clássico É Essa Daqui Deixa Eu Mostrar Para Vocês É A Outra Forma De Rodar O Agente Especial É O C Eu Estou Com Sono Gente Estou Com Sono Estou Estou Sono Estou Com Sono Vou Tomar Um Café Que Vai Sair Para Trabalhar Gente É Incrível Quatro Hora Da Manhã Aqui Está Claro Bate Quatro Hora Da Amanhã Um Café Está Uma Delícia Eita Comidinha Boa Aqui De Pernambuco Terra Da Peste Ontem A gente Foi Para Itamaracá Sexta Feira A gente Vai Para Porto De Galia Nadar Com Peixe E Eu Quero Visitar O Edson Lá Em Caruaru A gente Está Se Programando Para Ver Se Está Tudo Certo Porque Também Temos Que Ir Em Mossoró Mossoró Para Visitar Nosso Querido Lisandro E Nosso Querido Maurício Mas Está Difícil A agenda Está Apertada Demais Graças a Deus Por isso Na Verdade Eu Trouxe Eu Estou Acompanhando A Minha Filha Para Que Ela Não Viesse Só E Ontem Ontem Eu Fui Um Herói Aqui Está Demorando Demais Não Não Sei Se É Conexão Mas Está Aí Então É Isso Também Vamos Ver Se Temos A Copa Do Desafio Contra O Computador Na Possibilidade De Poder Tirar Aqueles Jogadores Lá Ok Vamos Ver Copa Desafio Contra Computador Se Nós Temos A Oportunidade De Tirar Aqueles Jogadores Aqueles Jogadores Legal Vamos Ver Lá Em Cima Qualificada Olha A Copa Do El Classic Vamos Ver Se Mostra Está Girando Ainda Gira 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 Eu estou Por Wi-Fi Aqui Um pouco Distante Da Fonte Mas Mas Não Acredito Na Realidade Que Seja Esse O Motivo Não Vou Clicar Logo Aqui Para A gente Ver Não Apareceu Ainda Ali Olha A Copa São Três Partidas Você Venceu As Três Partidas Você Ganha O É o Clássico E Roda Grátis Legal Então É Isso Acredito Olha É o Clássico Você Joga Não Esquece Então Duas Copas A Online E A Contra Computador Como Também Tem O Bônus 50% Não Esqueçam Do Bônus De 50% Do É o Clássico Não Esqueçam Em hipótese Alguma Legal Gente Então É Isso Aí O Bônus 50% Na Realidade Do É o Clássico Não Bônus 50% Para Que Você Possa Comprar Aumentar O Seu Time E Eles Sempre Fazem Isso Quando Tem O Clássico É interessante Antigamente Eles Faziam Bem Antes Bem Antes Mas é Isso Aí Está A expectativa Que Nós Tínhamos Cumpriu Mas não De Uma Forma 100% Infelizmente Mas Fiquem Atentos Porque Acredito Que eles Vão Mandar De Volta Assim Eles Vão Mandar De Volta Assim Eles Vão Vão Mandar De Volta Assim É o Clássico Porém Acredito Que Talvez Dentro Daqueles Agentes O Especial Daqueles Agentes Que Tem Lá Vou Até Torrar Um Bocado De Dinheiro Nesse Agente Aí Mas Não Agora Fazer Um Bo Up Uma Outra Hora Para Que A gente Possa Tirar Alguns Jogadores E Cumprir Uma Parte Do Tutorial Só Para Esse Intuito Eu Não Tenho Mais Com Que Gastar Mas Pelo Menos Agora Tenho Mais Quinze Espaços De Jogadores Na Porque O Meu Time Bola Branca Para Formar GP Ele Não É Mais Formado Agora Só Faço Jogar Na Verdade Eu Vou Voltar Jogar Mais Por Enquanto Uma Distância E Tanto De Games Porque O Meu Jogo Agora É Todo Real É Real Falei Real Fiquei Sabendo Que Real Meteu 4 No 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 Bayer 4 2 E Que O Juventus Detonou Barcelona Tchau Tchau Barcelona E Um Erro Aconteceu Já Aconteceu Um Erro Aqui Agora Mas Pelo Menos Foi No Final Ok Estamos Saindo Aqui Do My Club Porque Um Erro De Conexão Aconteceu Que Maravilha Mas Que Bom Que Ao Menos Deu Para Fazer Legal Gente Abração A Todos Vocês Fiquem Com Deus Obrigado Pela Participação De Cada Um Obrigado Por Tudo Obrigado Obrigado Vamos Parar Aqui Esta Gravação Agora Fiquem Com Deus E Aí Está É O Clássico Para Você Sem Os Legendes Infelizmente Mas Valeu Valeu E Valeu Um